E essa semana promete ser bastante agitada, eu vou comentar para vocês quais são as minhas perspectivas em relação ao mercado e também ao Bitcoin. Começando aqui falando primeiro sobre a SP500 pessoal, que está testando uma região importante aí de Fibonacci, conforme eu comentei para vocês nas últimas análises, a região aqui, o topo que ela fez na região dos 4.800 pontos até o fundo dos 3.500, a gente está aqui na região de 618, na região dos 4.300 pontos, bliscando acima aqui desse último topo, que é um ponto aí na minha opinião que o Smart Money está de olho, logo agora aí nessa decisão da quarta-feira, vai ser um ponto importante ver como a SP500 vai se comportar aqui nessa região, mas eu estou acreditando que numa possível euforia do mercado nessa quarta-feira com a grande chance que a gente tem de não ter aumento da taxa de juros, a gente pode ver o Smart Money botar uma pressão vendedora aqui agora, porque as pessoas podem ficar otimistas aí também no mercado. A forma que eu estou vendo aqui agora, comente abaixo se você concorda ou não com essa visão aí, mas é uma opinião aqui minha, de fato, não sei se de fato vai acontecer, mas se acontecer não vai me surpreender nem um pouco, pessoal, acho que o mercado pode ficar bastante otimista com essa decisão da política monetária, que é a previsão que agora é 80% de chance dessa taxa de juros permanecer inalterada, ou seja, ficar nessa faixa de 5.25, isso pode gerar um certo otimismo em relação aos investidores. Então, quarta-feira, às 3 da tarde, a gente tem essa decisão e às 3 e meia temos a fala do Banco Central americano, o Jerome Powell, comentando sobre tudo isso. Lembrando que não ter aumento da taxa de juros não quer dizer pivô do FED, pessoal, não estou prevendo que vamos ter um pivô do FED aí, acho que isso não vai acontecer pelo menos 3, 4 meses aí, acho que não, tá bom? Quando de fato a gente estiver próximo do pivô do FED, que é quando a economia não suportar taxas de juros elevadas da forma que estão por mais tempo, daí eu vou ficar, de fato, bastante pessimista em relação ao Bitcoin SP500, tá bom? O que eu estou vendo é que agora há algo de curto prazo, a gente pode ter uma correção SP500, tá bom? Nessa zona, que é uma zona importante de inflexão, venho comentando para vocês sobre isso. Mas eu acredito que a gente pode ter o mercado se enrolando um pouco aí, tentando subir o máximo possível que eu conseguir antes de a gente ter esse pivô do FED. É a minha visão, tá? E isso pode demorar, ao meu ver, pelo menos aí uns 3 meses, não sei de fato quanto tempo se possa demorar, vale depender muito aí de outros indicadores, outras coisas que a gente vai estar vendo, mas eu acredito que sim, há grande chance de a gente entrar aí numa possível recessão nos Estados Unidos, estou apostando nisso, mas quanto tempo demorar para acontecer isso aí, e vou estar otimista aí olhando mais o médio prazo aqui agora para o Bitcoin, também SP500, tá bom, pessoal? Então, vamos ver como vai ser quarta-feira, lembrando que também a gente tem terça-feira, amanhã às 9h30 da manhã, o CPI saindo, vamos ver se ele fica dentro do esperado aí para poder, então, colaborar com essa perspectiva aqui de não ter aumento da taxa de juros, tá bom? Então, caras, vamos falar aqui agora, de fato, sobre o Bitcoin, tem umas coisas importantes que eu quero comentar aqui para vocês. Só lembrando também que se você tiver interesse em operar aqui, né, SP500, outros índices commodities, você pode usar também a corretora PrimeSBT, que também apoia meu canal aqui, tá bom? Você pode operar aqui a SP500, Nasdaq e outras bolsas aí, usando a sua margem em Bitcoin ou também Stablecoin, o STT, tá? Então, uma sugestão para vocês aí que querem, que têm experiência com o supermercado, também tem aqui, inclusive, Forex, tá? Eu sei que algumas pessoas operam Forex aí, eu não acabo operando, mas você pode, inclusive, operar Forex usando a sua margem Bitcoin e o STT. Então, vou deixar o link aqui abaixo, no comentário fixado também na descrição do vídeo, para você criar sua conta na PrimeSBT que direto também tem algumas competições lá de trade, isso é bem interessante, volta e meia eu falo no canal, tá bom? Bem interessante você ficar de olho nesses mercados também, tá? E também não precisa KYC nessa corretora da PrimeSBT, você pode depositar diretamente em cripto, não tem Pix lá na corretora, você deposita em cripto e você pode operar esse mercado sem necessidade de fazer KYC. Eu acho que só, no caso, a PrimeSBT que eu sei, e a BitGet também, que é outra corretora que eu uso, tem o link aqui abaixo na descrição, caso você quiser utilizar, são corretoras que estão permitindo você operar agora sem KYC, tá pessoal? Mas não quer dizer que essas corretoras que fazem KYC, como a OKEx ou então Bybit, enfim, estão reportando para a Receita, o pessoal tem medo de report, enfim, as corretoras não têm nenhuma obrigação aí, de fato, com o Brasil, a maioria delas, então eu acho que não é um problema aí, tá? Então eu não vejo como problema operar em corretoras que precisam de KYC, acho que é, de fato, uma segurança para você, caso tiver algum problema, saber que as moedas lá são suas, né? No caso, por exemplo, a FTX, eu tinha KYC na corretora, isso para mim me deixa um pouco mais tranquilo aí, né? Para quando tiver essa questão da divisão aí, do que sobrou lá, vamos ver se eu consigo recuperar uma parte, né? E para quem for vítima da FTX, também tem um link na... Link não, tem um grupo de vítimas ali no Telegram, procura lá no meu grupo do Telegram que você pode descobrir certinho qual que é o grupo que a gente está conversando. Sei que volta e meia o pessoal pergunta aqui no canal sobre isso, mas eu não vou comentar muito aí sobre o caso da FTX, tá, pessoal? Mas, pelo meu ver, as perspectivas estão sendo boas aí, pelo que eu estou vendo, beleza? Vamos falar aqui então do Bitcoin, caras. Na minha opinião, tem várias visões que a gente tem de Bitcoin, vou fazer uma análise bem simplificada aqui agora, nesse momento. Primeiro ponto importante lembrar aqui para vocês que a gente tem um gap aqui da CME formado até a região dos 26.500 dólares, tem um baita gap aqui formado, tá, pessoal? Então é um ponto importante. Essa zona aqui do Bitcoin, essa zona aqui dos 25.400, foi uma zona de bastante volume, muita liquidação, muita venda mercado. Não vai ser fácil o Bitcoin, ele romper essa zona aqui, na minha opinião, tá bom assim? E ao meu ver, qual foi o motivo dessa queda que a gente teve, essa queda grande que a gente teve aqui do Bitcoin, pessoal? Eu estava dando uma olhadinha aqui em algumas coisas, inclusive saiu no Twitter aqui da Highblock, essa informação aqui, alguém mencionou lá algum trader que analisa os indicadores da Highblock, a gente teve uma grande saída aí de liquidez do mercado, ou seja, vários market makers tiraram liquidez do mercado e isso fez que o preço do Bitcoin caísse, tá? Como você sabe muito bem, o mercado funciona aí com market makers fornecendo liquidez para você poder entrar em certas posições, né? Então, esses market makers acabam também, obviamente, às vezes operando, às vezes contra a gente também, né? Como funciona um pouco o mercado. E esses market makers tiraram, né? Esse, 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 né? Essa liquidez do mercado, a gente teve uma grande queda aqui dos, né? Dos Bids and Asks aqui, global de termos de cripto, a gente pode ver aqui no caso do Highblock mostrando isso aqui, exatamente isso, esse indicador aqui que ele está mostrando, ó. A gente teve uma grande queda da liquidez, né? Do book de ordens, isso fez que o book ficasse muito fino, não tivesse liquidez e isso fez que o preço, então, do Bitcoin caísse, tá, pessoal? O preço do Bitcoin e outras criptomoedas caíram bastante, devido a vários ativos ali da Binance nos Estados Unidos, enfim, acabaram saindo, no caso, parando de operar, né? Devido à questão da SEC, e isso gerou essa queda aí do Bitcoin, na minha opinião. Então, tá, eu não vejo, não vi como mais como uma queda, como uma queda natural de correção aqui, tá? O mercado, acho que, na verdade, teve essa queda devido aí a essa questão que saiu. Então, tem aqui o post, esse post aqui da Highblock, então, foi mencionado, inclusive, esse post saiu aqui na CoinDesk, tá? Então, aqui no indicador da Highblock saiu essa informação, mostrando que essa queda foi, aconteceu devido ao book de ordens, está aí bastante fino, isso, qualquer coisinha, né, podia mover o book pra baixo, né, muito fácil, tá bom? Então, isso saiu aí, eu conselho vocês a acompanhar o Highblock também no Twitter, tá bom? Então, deixo pra vocês os links aqui abaixo, se você tiver interesse de dar uma olhadinha um pouco mais sobre isso, beleza? Então, temos esse gap da gap aqui do Bitcoin, tá, pessoal? Esse é um ponto importante, esse é um dos 26 mil aqui, 500 dólares, tá? É um ponto que, na meu ver, aí, se o Bitcoin começar a ficar muito acima dessa região aqui dos 26 mil, 800, já pode ficar bastante interessante, tá bom? E é uma zona que a gente tem também liquidez aqui, olhando o de sete dias aqui, ó, nas corretoras aqui, a 26 mil e 800 dólares tem liquidez aqui pro Bitcoin nessa região, a gente tem mais liquidez aqui agora, olhando, né, esses últimos sete dias de loopback aí, ou seja, as zonas que acabam, né, baseado no open interest e alavancar, e alavancar, a gente vê que são as zonas que são mais interessantes aqui nos últimos sete dias, e essa zona aqui dos 26 mil e 900 é interessante, o Bitcoin conseguindo permanecer, buscando essa liquidez, ficando acima dos 26 mil e 900, pode ser bastante interessante aí pra essa semana, tá bom? Então, mas, tome cuidado, pessoal, porque essa semana vai ser bastante, vai ser bastante volátil aí, né, amanhã, quarta, quinta, tá? Se fossem dias bastante volátil, então tome cuidado com os três de vocês, pra vocês não fiquem alavancando demais aí, tá? Vou tomar bastante cautela aí nesses dias, talvez nem opere aí, no caso, na quarta-feira, pra ver como o mercado vai se comportar, e depois, sim, com clareza, um pouco mais, ter uma definição pra onde a gente pode ir, tá bom? Mas aqui no curto prazo a gente pode ver, então, 26 mil e 900 é um ponto de liquidez, então temos gap aí na região dos 26 mil e 500, o Bitcoin poderia buscar um pouco mais acima essa liquidez, nessa zona aqui, tá? pra poder, né, enfim, mesmo o pior cenário de uma correção da SP500, a gente ter uma, pelo menos as instituições fazerem vendas nessa região aqui, tá bom? Forçando a liquidação das pessoas aí, dos players, né? Mas em relação ao Bitcoin, que a gente tem aqui agora, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns cenários, tá? E amanhã eu devo soltar um vídeo mais completo sobre algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, algumas análises mais gráficas em relação ao Bitcoin, porque eu acho que falta um pouco aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho visto aqui graficamente em relação ao Bitcoin, mas o que eu posso mostrar pra vocês aqui agora é o seguinte, ó, já antecipar um pouquinho, a gente tem aqui agora, né, um canalzinho aqui de alta, né, pro Bitcoin nessa região aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês exatamente o que eu estou de olho, se eu mostrar aqui esse canal, não quero complicar demais, temos esse canalzinho aqui pro Bitcoin, tá? Então a gente tá muito próximo de testar aqui uma linha de tendência de alta na parte inferior, tá bom? Daí aqui nessa região a gente tem vários cenários também aqui, mostrar pra vocês aqui o que eu tô vendo, a gente tem uma cunha bullish também aqui, eu vou mostrar pra vocês sobre isso, essa região, também tem um canalzinho de baixa que eu estou mais de olho aqui pro Bitcoin, né, esse canalzinho de baixa aqui, ó, tá? Então a gente poderia buscar pro Bitcoin essas zonas aqui mais abaixo, são zonas aqui, na minha opinião, que são zonas de acumulação, tá? Eu estou acreditando que a gente pode buscar regiões mais acima, e amanhã eu vou mostrar pra vocês porque o Bitcoin poderia ir até a região dos 36 mil dólares, eu tô acreditando que o Bitcoin pode ir pro 34, tá? Antes da gente ter esse pivô do FED aí, antes de ter problemas no mercado, então eu estou apostando que o Bitcoin vai buscar essa região dos 34, mas poderia ir até a região lá dos 36 mil dólares, eu vou mostrar pra vocês amanhã, talvez eu grave o vídeo até inclusive agora, porque amanhã vai ser um dia agitado pra mim, já vou antecipar pra vocês uma análise mais gráfica em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, a gente tem essa bandeira aí de baixa, se o Bitcoin testar o fundo dessa bandeira aqui, que seria próximo desse canalzinho, essa zona aqui, inclusive tem essa linha aqui de trás, eu vou mostrar pra vocês amanhã porque isso aí é importante, tá? Tem vários estudos de canais aqui que eu fiz em relação ao Bitcoin, então ele poderia ir buscar essa zona aqui próxima aí dos 24 mil dólares, acho que existe grande chance, ainda mais se a gente tiver uma correção das pequenos aí, tá? O Bitcoin pode aproveitar esse embalo aí e buscar liquidez nessas zonas, tá? Mas eu estou vendo que o Bitcoin pode ainda continuar essa tendência de alta, e se ele se manter nessa zona de acumulação que eu tô desenhando aqui, ó, nessa zona aqui até essa região dos 22 mil e 400 dólares, você tá bastante otimista pro Bitcoin estar aí comprando nessas zonas aqui, tá, pessoal? Só o spot e potencialmente futuros onde eu estiver próximo aqui da minha região de stop, que o meu stop seria nessa zoninha aqui, ó, tô botando stop provavelmente nessa zona aqui, abaixo da região dos 21 mil e 900, 21 mil e 800 dólares, tá? Então, aqui pra mim são zonas de acumulação e aqui é uma zona de perigo, se o Bitcoin começar a perder essa região dos 22 mil dólares fica bem perigoso, na minha opinião, eu vou estar potencialmente estopando operações aí, né, de futuros, tá bom? Então, ao meu ver, são zonas importantes aqui, mas potencialmente o Bitcoin, mesmo com essa questão toda da SEC aí, toda essa questão, né, o Bitcoin acabou segurando bem aí, na minha opinião, e a gente poderia fazer mais uma pernada de alta aqui e continuar dentro desse canal aqui, e como a gente tem essa bandeirinha, potencial bandeira de alta aqui do Bitcoin, a gente poderia buscar essa projeção dessa bandeira aqui, ó, que seria, né, talvez buscar o topo desse canal, que seria a região aqui dos 36 mil dólares, tá bom, pessoal? Por enquanto, eu estou vendo que está formando liquidez high block aí nessa zona próximo dos 64 mil dólares, mas a gente poderia fazer mais uma pernadinha de alta aí pro Bitcoin, tá? Inclusive, se a gente, botei pra vocês aqui o alvo, eu tinha mostrado pra vocês aqui o alvo do Bitcoin na projeção de Fibonacci, mas também a gente tem aqui, se a gente traçar aqui uma extensão Fibonacci dessa última pernada aqui, eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu quero dizer, disso aqui, ó, então a extensão Fibonacci dessa região aqui, até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin pegou 100% da extensão Fibonacci, poderia pegar essa zona aqui de 1.272, que está nos 34 mil dólares, e também a região de 1.14, que está na zona aqui dos 36 mil dólares, tá, pessoal? Então, essas aqui são as zonas que a gente tem que ficar de olho, mas o Bitcoin rompendo aqui essa zona dos 30 mil dólares de novo, na minha opinião, é uma grande chance de buscar os 34 e também os 36 mil dólares. É quando estou de olho aqui agora, e vou mostrar pra vocês o vídeo de amanhã, que eu vou tentar gravar aqui agora, inclusive, pra adiantar, porque a gente poderia passar a região dos 36 mil dólares aí no Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, pra mim, é isso aqui, tá, o Bitcoin tem liquidez nessas zonas aqui até essas zonas dos 22 mil dólares, 22.400, eu mostrei pra vocês em outras análises aqui, né, inclusive, aqui olhando de um mês aqui no loopback da Highblock, três meses, na verdade, a gente pode ver que tem aqui, ó, liquidez nessa região dos 24.400 dólares, depois só na região lá dos 22.400, tá, então, pra mim, o stop tem que estar abaixo dessas zonas aqui dos 22 mil dólares, né, potencialmente abaixo dos 21.600, quem tiver interessado em comprar Bitcoin, e temos liquidez formada pro Bitcoin aqui até essa região dos 33.600, 800 dólares por enquanto, tá bom? E, potencialmente, isso aqui pode aumentar com o possível queda do Bitcoin, a gente pode já aumentar essa liquidez nessa região, então, eu acredito que o Bitcoin pode buscar 34 e, potencialmente, região dos 36 mil dólares antes de ter aí problemas pro mercado, tá bom? Então, por enquanto, permaneço otimista, estou aí fazendo compras pro Bitcoin, porque lembre-se, pessoal, de que, ó, nessa região aqui que o Bitcoin acabou tendo esse pump aqui, né, o pessoal fala também que foi a questão do CZ, que tava manipulando o mercado, enfim, mas o que importa é o seguinte, pessoal, a gente teve muito volume nessa zona aqui, principalmente nessa zona aqui, próximo de 24, 25 mil dólares, não vai ser fácil o Bitcoin perder essa zona aqui, tá bom? E tá bem próximo aqui, inclusive, de ter que testar essa linha de tendência, então, pra mim, eu tô chegando com a oportunidade aqui agora de comprar o Bitcoin e fazer um trade nessas zonas de 34, 36, tá bom? Mas, obviamente, com, né, com inteligência aí, pessoal, tá? Não gosto de fazer, entrar em futuros aí, simplesmente começar a fazer preço médio aqui, tentando, né, eu vou tentar, realmente, acumulando o spot e vou ver como vai ser, como vai ser nessa potencial queda aí. Já estou acumulando, vocês sabem muito bem que comprei na região dos 25 mil e 400, e vou tentar comprar mais abaixo aqui, né, em futuros. Quanto mais próximo aí do meu stop loss, mais eu vou tentar escalar aí, né, operações de compra pro Bitcoin, ainda mais se a gente ver, de fato, uma grande queda do Open Interest, né? A gente não teve o Open Interest Bitcoin caindo muito forte, esse é o ponto que me deixa preocupado aqui agora também, tá? Eu gostaria de ter visto o Open Interest ter caído muito mais, ele tá bastante elevado, isso gera volatilidade também pros dois lados, né? Mas eu queria ver, eu queria ver, de fato, o Open Interest caindo, como caiu aqui nessa região, ó. O Open Interest não caiu tanto aqui nessas últimas quedas, isso pra mim me gera um pouco, deixa um pé atrás aí, mas eu não vou esperar, de fato, pra, né, comprar Bitcoin, né, só porque o Open Interest acabou não caindo, eu acho que pode gerar oportunidade aqui mais abaixo, mas eu quero estar comprado nessa zona aqui, na minha opinião, porque essas vendas que eu fiz lá nos 31, 30 mil dólares, eu tenho que começar a, né, a me expor de novo no mercado, eu acho que é uma excelente zona aqui, na minha opinião, pra gente se expor aí pro Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, o mais é isso, tá? E a dominância do Bitcoin tá subindo, esse é um outro sinal bom, na minha opinião, um sinal muito excelente pra mim, que elas são Bitcoin, a dominância subindo. Mostra que bastante dinheiro também nas altcoins estão voltando aqui pro Bitcoin, tá? O mercado ficando mais racional aí, isso pode ser um excelente sinal aí pro Bitcoin aqui agora, então, no curto prazo, tá bom, pessoal? Então, o mais é isso, mais tarde aí, amanhã, eu vou soltar uma análise aí mais grafista aí em relação ao Bitcoin, olhando o médio prazo, vou mostrar pra vocês aqui alguns canais interessantes, coisas que eu tô olhando, tá? Pode ser que ajude vocês a ter um pouco mais de clareza e vamos ver esse Bitcoin essa semana aí, como é que vai se comportar, mas vai ser bastante volatilidade e se der a oportunidade de comprar nessa região a dos 24 mil dólares, vou estar interessadaço em comprar aí e acho que a gente pode ter mais tempo pro Bitcoin acabar movendo a gente ter esse pivô do FED, tá, pessoal? Estou apostando nisso por enquanto, não mudei a opinião, qualquer novidade eu aviso vocês aqui pelo canal. Então, é isso, a gente se vê. Deixa o like aí, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho